Tá com vergonha de mim, tá Tá com medo do que pensam de nós Finge que não tem ninguém aqui Fala o que você quiser, quero te ouvir Até quando você vai tentar me negar Se enganar, se esconder de si mesma Se prefere eu posso inventar um lugar diferente Onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente Eu te levo pra gente se amar Eu te levo pra gente se amar Pra bem longe daqui Agora se preferir Eu te levo pra gente se amar Eu te levo pra gente se amar Pra bem longe Até quando você vai tentar me negar Se enganar, se esconder de si mesma Se prefere eu posso inventar um lugar diferente Onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente Eu te levo pra gente se amar Eu te levo pra gente se amar Pra bem longe Se prefere eu posso inventar um lugar diferente Onde não há ninguém pra falar mal da vida da gente Eu te levo pra gente se amar Eu te levo pra gente se amar Pra bem longe Daqui Agora se preferir Eu te levo Eu te levo Eu te levo Eu te levo pra gente se amar 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 Pra bem longe Pra bem longe Eu te levo pra gente se amar Eu te levo pra gente se amar E aí, Prudente! Coisa linda, rapaz Coisa linda, rapaz